Olá, daqui a umas horas, às 19 horas, vamos ter mais uma conversa com o rosto aqui no Dona Maria, desta vez com uma pessoa muito especial, que tem de nome Margarida, e que é um verdadeiro carpinteiro da arte de representar. Vai ser uma conversa olhos nos olhos. Venha ver, olhos nos olhos também.